Não sou de falar Não sou de falar Não sou de falar Não sou de falar Me agarra, pega, mas você só foi pra voer Eu não sou de falar, mas eu quero você Viro troco o meta, nem consigo entender Te amo, mas o café vai pegar o dinheiro Mas baixa a bola, agora vem meu proceder Se for parar, você fica, você vai ficar Sou mais que uma conquista, não sou mulher da pista Tirou a sorte, plante, cuidado não me espante Sou diferente, quente, não demora, me garante Se tu não fizer eu, quero menos ainda Se fiz é pouco casio, quero menos ainda Ô, fica, se descida, na mira Seu tempo tá passando, tá? Se tu não fizer eu, quero menos ainda Se fiz é pouco casio, quero menos ainda Ô, fica, se descida, na mira Seu tempo tá passando, tá? Tá na mira pra vocês!